Música Torci muito pro Brasil ganhar Já quero falar logo, é quem gosta do Messi Aí já pode falar Ah, pelo amor de Deus, o cara que é brasileiro tá torcendo pra Argentina por causa do Messi Tá de sacanagem Mas eu ouvi tanto, ele merece Ah, merece seu caralho Ele é humilde, você é humilde Ele não merece, mas não contra o Brasil, porra Mas ele não vai ganhar nada nunca Tá ligado, se não fosse contra o Brasil Cara, não dá Mas aí, pô, porque assim, eu fiquei muito bolado naquela final Porque tipo assim, a Copa América em geral O Brasil jogou, né, tava, né E aquela final, cara, ninguém jogou nada Foi uma coisa horrorosa, o Messi mesmo jogou nada Então, mas aí entra no Flamengo e Palmeiras O respeito é tão grande Que um olha pro outro e fala assim Vou esperar o que ele vai fazer Cara, aquela bola que o Messi perde com o Alisson ali Como que ele não faz aquele gol Tanto é que Tanto é que O gol sai como? Numa falha individual É, do Renan Lodge Que a bola quicou E o Lodge Aí, aquele lance, eu tava atrás do gol Ali, depois você olha Você tem uma ideia Depois você vai ver o vídeo Você fala, pô, é verdade O que eu pensei aconteceu O movimento é simples A bola vem lançada Ela quica O Lodge tenta antecipar ela E perde no quique da bola Aí, o... O jogador da Argentina rouba a bola E vem andando com ela O Di Maria, né? O Di Maria rouba a bola E vem andando com ela Aí, os caras falaram Pô, o goleiro tava adiantado Claro que tava adiantado Porque ali era uma jogada treinada O Renan Lodge ia dominar Ia jogar pra ele E ele ia fazer o lançamento Por isso que ele tava ali Porque ele foi avançar pra jogar Aí, tomou o gol por cobertura, cara Aí, não tem como, pô Aí, eu fiquei desesperado Porque eu falei, pô, o Brasil tem que ganhar Vai ser legal, entrevista pra caramba Tudo bem, entrevistei o Di Maria Os argentinos todos Menos o Messi, né? Que sabe da história Não sei se vocês sabem Não sei, me contem Ele se recusou solenemente A falar com a gente É mesmo? É, porque foi assim É, hoje é engraçado Mas na hora eu fiquei cansado Mas não fiquei bravo Mas fiquei cansado Ah, ficou bravo Ficou Fiquei pouco bravo Não, mas o do Messi Eu não fiquei Eu comecei a rir, né, cara? Porque não Foi assim, o jogo acabou Não, quer dizer, vocês eram O emissor que tava transmitindo Então vocês tinham acesso lá Acesso à entrevista coletiva Coletiva e a zona mista E tava do lado do vestiário dos caras O jogo foi às cinco, né? Sete horas acaba E aí eu falei, bom Não deu o Brasil Mas eu vou entrevistar Os argentinos Entrevistei Em espanhol até Mandar um abraço pro meu pai Pra minha mãe Que pagaram o curso de espanhol Que aí eu gastei ali, né? Já falei, já tá pago E aí eu falei, bom Agora eu vou entrevistar o Messi É a cereja do bolo Fiz uma baita cobertura na Copa América Vai ser a cereja do bolo Aí eu falei, o Messi deve vir Que esses caras craques assim Ganharam Jogo sete Às oito e meia ele tá aqui Aí nós vamos entrar Avisi a TV, ó Prepara aí que o Messi Chegando Aí fiquei, bom Mas vamos pro ao vivo Vamos fazer não sei o que Vocês querem que eu mande uma pergunta Enfim Várias estratégias Oito e meia nada Às nove Vem um emissário da Comebol E começa a trocar ideia com a gente Eu falei, bom O Messi vai passar aqui Não, ele tem que passar E aí vem o diretor de comunicação Da Argentina E fala Ele não vai falar com os brasileiros Eu falei, não vai falar Vai falar Estamos aqui Uma hora, duas horas e meia Ele tem que falar Não, não vai, não vai, não vai Aí o cara da Comebol falou Ele vai falar Porque essas emissoras pagaram Tanto quanto os argentinos E era muito louco, cara Você viu os argentinos Fazendo Comemorando o título Como se fosse a Copa do Mundo mesmo Eu vi uma cena Bem emocionante ali Que era um repórter Ligando pro pai E começaram a chorar, cara Qual ganhou, ganhou É um time pequeno, né Não, não sei É ele que tá falando Não sou Aí Eles Eu concordo Eu falei Eu não concordo Acho que a gente tem Aí eles estavam ali Aí eu falei, bom Beleza Deram um peso legal Pra Copa América E eu falei, bom Eles podem fazer o que eles quiserem Porque eu vou entrevistar o Messi Nove e meia E o cara da Comebol falou Ele vai entrevistar Vai entrevistar E tô lá E tinha uma equipe da SBT também Falei, fica aí Que nós vamos fazer o Messi Daqui a pouco Umas dez e meia O cara Caramba Ele vai vir Mas ele não vai falar Não, vai Ficou o embate Falei, amigo Eu vou ficar aqui Eu não vou sair daqui Eu vou ficar aqui Aí o embate Falei, vamos fazer o seguinte Ele não quer falar comigo Mas eu preciso ouvir ele Então eu não faço Nenhuma pergunta pra ele Ele só fala Ele só fala Aí ele, tá bom Aí o cara veio O cara da Comebol Falando, eles vão ficar aqui Eles vão poder ouvir Cara, ele deu entrevista Era umas onze e meia Já tinha acabado toda a programação Nossa, você já desacusei E eu lá, desacusei Ainda ele veio Falei assim Aí ele deu entrevista Aí eu Falei, vou tentar uma Aí quando eu fui Os caras já atropelavam Cara Ele não queria Nem olhava pra gente direito E os caras aqui Só perguntando Resumindo Eu fiz uma gravada Não foi ao vivo Não perguntei pro mestre E o mestre falou Onde eu não falo Com brasileiros Ah, alguém não quer Falar com brasileiro E só deu entrevista Pro pessoal da Argentina Qual será Por que será Que ele não quis Falar com brasileiro Porque a Argentina Não gosta de brasileiro Cara, é possível Eu fiquei pensando depois Ainda me perguntaram Você acha que se fosse O Neymar Alguém faria igual Eu acho que não Porque o cara ganhou Um título E outra O que eu perguntaria Pro mestre ali Ah, você O cara que ganhou Cara Era só exaltar o cara Porque o cara ganhou o título E pra ele é importante A gente brinca aqui de Pô, eu não gostaria Mas pra ele é importante Coroou o momento dele